Tá vendo esse rapaz aqui? Todo mês você vai pagar alugar a paella. Combinado? Pronto. Então pague logo a fiança a paella. E aí, tá tudo certo? Tá sim, beleza. Ai, deixa eu entrar logo, porque eu tô ansiosa pra conhecer logo a casa. Vamos, vamos conhecer a casa. Ô rapaz, você acha certo fazer isso com sua própria mulher? Ó, pensa comigo. Eu tô desempregado. É, sim. Eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana. Ah, claro. Tem uma mulher, convinhamos, ela é meio bobinha. E além disso, ela tem um trabalho bom. Ah, rapaz, então você vai virar gigolona? Ah, gigolona. Empreendedor. Amor, o aluguel aumentou. Quanto? Trezentos reais. Eu não vou conseguir pagar. Ó, a vizinha, aqui do lado, ela tá precisando de uma faxineira. Então, amor, por que você não vai lá e se oferece? Isso é, amor, pense em renda extra. Poxa, amor. Tá bom. Eu vou lá. Vai, 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 chuta. Uau, a cerveau do bairro é horrível, velho. Isso é maluco. Você vai me contar de que eu boto esse cara, velho. Eu vou ter que abrir e fazer uma cervejinha aqui, velho. Eita. Pé gelada. Eita, essa aqui tá do jeito que eu gosto. Ai, Matheus, eu tô cansada. Ai, que massagem gostosa. Tá precisando disso. Relaxa um pouco. Qual que foi a massagem, amor? Sem. Obrigada. Pô, amor, eu já fui cansado. Tô aqui quebrado do trabalho. É um dia cansativo, estressante. Quero tomar um banho e dormir. Pô, amor, então descanse. Aproveite que você chegou pra relaxar. Vai assistir seu jogo, que você gosta. Bom, amor, eu vou mesmo. Tô cansado. Eu vou ser a velha, mas eu vou comer. Eu te amo, velho. Vai ser o máximo. Você traz cerveja, amor, pra mim? Trago. Tá cansadinho, né? É o meu maridinho. Amor, eu pego sua cerveja. Peraí. Maravilhíssimo. Amor, eu vou lá embaixo pagar o aluguel, tá? Viu? Tá bom, amor. Tá bom, já volto. Vá, vá. Beijo. Oi, tudo bem? Tudo. Eu trouxe o dinheiro do aluguel. Ótimo. Deixa eu ver. Vê se tá certinho. O salário é lindo. Ah, assim, trabalhar, só receber. Tranquilo. Obrigada. Até um bom dia, tchau. Nada. Amor, tá fazendo o que aqui embaixo? Nada, amor. Só me jogar só listão. Ai, amor, eu tô cansado. Eu vou subir pra tomar um banho, tá? Ô, amor, tomar banho agora. Hora de fazer a janta, né? Tô com fome, né? Ah, não tá, né? Depois eu tomo banho, então. Tá bom. Vou fazer sua comida, viu? E aí, meu irmão, cadê minha grana? O dinheiro fácil? Rapaz, você não presta, viu? Na moral. Eu vou ganhar dinheiro tão fácil assim na minha vida. Coisa boa. Ó, irmão, vou te dar um conselho. Quando você encontrar uma lá igual a essa, nunca larga. Caso com ele todo, diga que ama, iluda, passa tudo. Ah, cheirinho bom. Sente esse cheiro. Sente esse cheiro de dinheiro, hein, vai? Dinheiro fácil, bom demais, né? Cara, a gente vai tomar essa de geladinha. Geladinha. Pera aí, rapaz. Deixa eu contar muito dinheiro aqui. Tudo certinho. Pera aí, rapaz. Deixa eu contar o dinheiro aqui. Mano, perder as contas. Eu perdi as contas já. Vou contar tudo de novo. Como é que você teve coragem de fazer isso com sua esposa? Me dá esse dinheiro aqui, que esse dinheiro é meu. É fruto do meu trabalho, Danilo. Como é que você fez isso comigo? Você me colocou pra fazer faxina, pra trabalhar, pra fazer sua janta. Eu queria tomar um banho. Você não deixava, que era a hora da sua janta. E você? Você compactuou com isso? Não, não, não fui eu não. Não tenho nada a ver com isso, viu? É que ele me fez chantagem. Ele, meu amigo, ele sabe meus podres. Aí ele ficou me chantageando, me pediu. Eu não tive saída, não, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, viu? Eu não tenho nada a ver com isso, não, meu amigo. Eu vou me embora. Vem cá, rapaz. Sabe o que eu vou fazer com você, Danilo? Ai, que vida boa. Daqui a pouco eu vou fazer uma massagem. Tá bom aqui, amor? Não precisa limpar mais? Não tá bom, não. Não limpa esse quadro aqui, ainda tá torto, viu? Tá bom? Melhorou. Melhorou. E vocês? O que vocês fariam numa situação dessas? Vocês seriam? Seguindo juki... Muita vida calma, eu falo e loco que recovery. Em darker eu vou fazer com você. Cuidado. Tchau. Tchau. Cuidado.